Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né galerinha? Vamos ir pra mais um trabalho aí que o Senhor Jesus possa estar presente na nossa vida e que tudo vai dar certo, né galerinha? Hoje é segunda-feira aí, ó, Semana Santa, né galera? Pegar firme aí com Deus aí, que o Senhor Jesus possa nos abençoar, possa nos proteger, abençoar nossa vida, nosso lar, nosso trabalho, né galera? Colocar nas mãos do Senhor e confiar, beleza galerinha? Se tiver gostando dos vídeos já comenta, compartilha, deixa seu like, dá aquela forcinha pra nós, vamos interagindo com nós aí, é o que eu sempre digo, juntos somos mais fortes, juntos somos mais fortes mesmo, beleza galerinha? Vamos que vamos, com nós é só alegria, roda a vinheta! Salve, salve, rapaziada que acompanha nós aí pelas redes sociais, pegando aqui na fazenda, galera, pra fazer mais um embarque aí, ó, vamos dar um lugar de pasta ali, pra que o Senhor Jesus seja presente na nossa vida aí, né galera? Pra dar certo, pra garrasinho tranquilo, sossegado, o dia é grande, Então você é aquele aí, né? No final dá tudo certo, né? É que lugar bonito, né? Na direita da cidade aí, ó, na esquerda que passa mais bonito, o ralto, o rapaz, é lá embaixo, lá, eu vou mirar ali pra esquerda ali, e me descer lá embaixo, e me descer o bão, fresquinho, chovendo, graças a Deus, bom demais, ó, e aí, mosquitos, vou pra lá, nesse tempo também, agora, é por os mosquitos, é por aqui assim, estradinho, né? Tem que achar, é, acho que é aqui, aqui, é aqui mesmo, se não vai voltar, né, galera? Deixa eu boiar demais aí, vai dar certo aí, no final dá tudo certo, chega lá pro bão embarcar lá, galerinha, eu mostro mais, não sei lá, beleza? Não vai, não vamos falando aí, ó, se você estiver gostando dos vídeos, já comenta, compartilha, inscreve no canal, deixa seu like, de um em um, e galera, já são mais de mil e setecentos aí, ó, só bem que agradecer a cada um de vocês aí, é, meu sincero agradecimento, que Jesus possa estar abençoando a vida de cada um aí, e você que não é inscrito nesse canal, vem fazer parte com a gente aí, ó, vai ser um prazer ter você conosco aqui, beleza, galera? Agora não sei onde vai de novo, acho que é aqui e daqui, tô perdido, é um monte de trieirinha, é no trieir mesmo, ó, se você lá aqui, já encrava por aqui mesmo, porque não vai dar, será que vai? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Deu, aí chega lá pra embarcar, eu mostro mais o que você dá, beleza, galerinha? Vamos que vamos, com nós é só alegria, é, galera, levar essas gadas aí, ó, a janela, olha aí, levar 16, tá tudo de frente, tá mais bonito aí, ó, gostando dos vídeos, já comenta, compartilha, inscreve no canal, dá aquela forcinha pra nós, é o que eu sempre digo, galera, juntos somos mais fortes, juntos somos mais fortes, beleza? é o negócio dele, o trem bravo, o mundo, barca aí, galera, melhorando aí, barca aí, barca aí, barca aí, barca aí, barca, sai tio daí, sai tio, barca aí, barca aí, vai champain, rapazinho, sacadinho? Tchau, tchau. Põe no rabo dela e cá vai Não dá não, vamos pegar, vamos Faz o turbo, atrás, atrás Mais uma, mais uma, aí, tá bom, agora baixa lá, por favor, pega uma para trás, aí embarcou a primeira viagem aí, só uma, vamos viajar, hein, depois nós embarca o resto. É só uma moçada, cortada, salve, salve, rapaziada, que acompanha nós aí pelas redes sociais, segundo, né, galera, pegando com Deus, do lado que raro o queijo aí, mas, foi uma semana abençoada aí, hein, de um em um, hein, galera, só mais de mil e setecentos aí, hein, só agradecimento a cada um de vocês aí, ó, e você que não é inscrito esse canal, venha fazer parte com a gente, vai ser um prazer ter você como inscrito. Galera, pegamos o gato pra puxar aqui do senhor aqui, não vou citar não, porque é ruim, é, dezesseis cabeças e também pra primeira viagem, eu combinei com ele direitinho pra dar três viagens, é melhor do que machucar o gato, né, não, pode dar as três viagens, mas é melhor, aí tá o companheiro dele tá aqui comigo, pra nós dois, pra nós três, é, vamos dar as três viagens aí, aí no decorrer aí eu vou mostrando, vou reportando aí, o que nós estamos que dá pra mostrar aí, beleza, galera, se é gostando, dirige aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, dá aquela curta pra nós aí, estamos interagindo com nós aí, é o que eu sempre digo aí, galera, juntos somos mais fortes, e juntos somos mais fortes mesmo, beleza, vamos que vamos, com nós é só alegria, galera, vamos que vamos, vamos que vamos vem, 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 vai acontece, 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 machuca não, faz isso aqui todo dia, uou, trem envenenado aí, a primeira viagem tá entregue aí, vamos buscar mais, vamos andar cinco aí, tô nem mandando o resto, vai, vai, vamos andar vai, vamos, vai, vai, vai vai, vai, vai iclo, pego blocos Vem! 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 Vem, vai! Vai Vido, vai! Vem! Vem pra acarar, vem pra acarar. Aí basta por detrás que eu vou ir arrumar! Vai! Vai! Vem! Vai isso! Vai do iva! Vai do iva! Vai isso! Vai do iva! Vai cá vamo! Vai cá vamo! Vai cá! Vai do iva! Vai da pra não moxicar! Aí, barcou viajou! Segunda viagem, moça! Vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e aí a segunda viagem tá aí vamos buscar mais um agora derradeira agora hein é moçada segunda viagem já foi aí ó o vidro tá tudo embaçado aí ó o vaga jogou foi pro lado ela jogou barro no vídeo limpei mas ao menos não é assim mesmo é um jeito não deve ser assim mesmo galerinha nós vamos ali para buscar a última viagem a terceira e a última agora a gente tá aí se Deus quiser a garrazinha é uma filhota de sempre aqui eu sempre falo que adianta pressa adianta correria pegado de e grande eu tô indo para a clata na última viagem eu tô deixando passada aí mas eu quero ir voando de cara aqui a aluna e o velho fala também O que é isso? 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 É grande, desceu o lugar! Ó... Última viagem... vem... vem... vem, vai, vai... vai... vamos, vamos... Vai descer não? Tem que tocar mesmo? Não é possível? Almoçou! Almoçou! Anda! Almoçou! Vai! Vai! Anda! Vai! Desce! Começou a descer! Agora vai! Trem bom no mundo aí! Está entregue, galera! Esse foi mais um vídeo para o canal! Se estiver gostando, comentem, compartilhem! Deixem seu like! Juntos! Juntos somos mais fortes! Nunca esqueçam essa frase! Deus é fiel! Entregue mais um aí!